Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio de Resident Evil Village. Esse é o décimo segundo episódio e nesse episódio a gente vai dar continuidade aqui na fábrica. A fábrica de Heisenberg. Bom, bora lá. Ahn... o que eu precisava fazer? Ah, verdade. Continuar a explorar, continuar a explorar. Eu sinto que eu vou me ferrar, porque vai vir mais daqueles bichos robóticos lá, aqueles zumbis com coração robótico. Mas faz parte, né? Tamo aqui, tamo na chuva pra se molhar. Ahn... fazer umas bolinhas aqui. Ahn... A sala tá limpa. Nossa, nem tinha visto isso aqui. É uma máquina de função, não dá pra usar sem molde. Não entendi. Tem alguma dica aqui? Alguma coisa? Eu, hein? Entendi, foi nada. Ahn... Eu destranquei aquela porta ali. Eu não lembro. Ah, destranquei. Ahn... lembrei. É, eu lembrei. Lembrei que eu não queria ter lembrado. Obrigado. O que que eu tinha pego ali mesmo? Nossa, eu tô esquecendo tudo, gente. Tá foda. Inclusive, deixa eu me antecipar. Porque eu sei que um desses cretinos vai levantar. E como eu não sei qual... Eu vou tentar me antecipar aqui um pouquinho. E colocar umas minas. Pronto. Falta uma engrenagem. Provavelmente é aquele ali que vai levantar. E aí, eu vou ter que usar esse espaço aqui pra enfrentar ele, talvez? Não, não tenho a engrenagem que eu preciso. Não esqueci mais nada aqui. Ah, o mapa da fábrica. Olha só, interessante. Vai ser muito útil. Ok. Qual filha do mamãe vai levantar agora? Ou quantos, né? Talvez a pergunta ideal seja quantos filhos da mãe vão levantar. Hum. Eu falei. Quê? Já explodiram todos? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Eu acho que eu fui as minas muito perto. Muito perto umas das outras. E aí, acabou que quando uma explodiu, todas explodiram. Eu fiz cagada nisso. Mas, deu certo. O importante é que o bichão morreu. Eu vou usar isso. Só por precaução. Ah, um deles vai cair, né? Eu falei? Eu falei? Ai, droga! Eu achei que ele ia pegar. Eu não sei como meu irmão. Eu não quero nada mais. Então eu preciso do poder. Eu preciso do poder para destruir ela. Eu não tenho mais aquela bomba de tubo? Ah, tenho uma. Eu não tenho mais uma bomba de tubo. Eu acho que ele foi fazer isso. Não fiz um baque. Use water secada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. A então. Aaaaaaah! Tchau, tchau. Caramba, quantos tiros precisa matar esse cara? 5 Pelo menos do rifle são 5 Pelo menos do rifle Será que esse treco dava choque neles? Eu não sabia Verdade, né? Eu tenho aquela outra munição para lançar granadas Acho que é essa aqui Qual que é a de luz? Ah, essa é explosivo Ou essa é a de luz É a de luz que eu quero ver Se tem algum efeito neles Oh, caramba Ah Defende, eu tenho Ah 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 Oh, droga Tô ficando sem bala Tô ficando sem bala Eita porra E cadê o ponto fraco desse aí? Ah Ah, agora ferrou Será que ele tem o mesmo ponto fraco? Ah 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 Acabaram todas as minhas balas. Ok. Ok. Aqui não tem mais nada. E aqui sai lá no mercador. Vou dar um pulinho lá. Que eu estou com bastante coisa para vender. E aí pode ser que eu consiga comprar alguma arma nova, por mais que eu não vá ter bala. Né? Vamos lá. Ó, 29 mil lei. É, você tem um estoque novo, só que você não tem um estoque novo de bala, né? Realmente tem umas coisas interessantes aqui, né? Desculpa. Desculpa. Mas eu não tenho crédito. Desculpa. 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 Even. Till next we meet. Tchau, tchau. Essa fábrica deixa a gente paranoico, porque qualquer um desses pode ser um vivo. Esse que fode. Aí você fica meio paranoico, sabe? Nossa, quanta bala. 26. Pelo visto eu vou precisar, porque né. Pelo visto eu vou precisar. Pelo visto eu vou precisar. Eu preciso trazer ele para um lugar mais aberto aqui. Para eu poder ir para as costas dele. Cadê? Ah, ele... Ah, ele... Essa parte do jogo tá bem ação, né? Inimigo o tempo todo. Era meio esperado. Resident Evil sempre fica mais ação pro final. Que susto do caralho. Ah! 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 Pera, ali é um mercador? Poxa, você falou alguma coisa nova Achei que você tinha colocado o posto do estoque Seu merdinha Pai me no mind A good deal If I say so myself Nossa, essa parte aberta aqui a performance fica bem ruim Espero que eu não tenha que enfrentar nada aqui nesse espaço aberto Aí aqui fica de boa Sender thinks we're nothing but children Oh, she doesn't care for us No She's long lost all her humanity Destroy her I don't give a shit about the family drama Tem que fazer cada bala contar Espera, bonita I don't give a shit ... ... ... ... ... ... Ah, droga. Por que a faca tem que ser tão inútil? Ah, droga. Ah, droga. Tem gaso aqui, mas não tô vendo nada trancado. Aliás, faz muito tempo que eu não vejo nada trancado. Que dê pra abrir. Tá vermelho ainda, tô falando que eu esqueci alguma coisa, mas não tô vendo nada aqui que eu posso ter esquecido. Que eu não tenha pego. Ah, não tem nada aqui que dá pra quebrar. Deve ser aquelas pedrinhas brilhantes. Ou é aqui que ainda faz parte dessa região e aí fica vermelho por causa disso, vai saber, né? Não tem nada aqui. Essa parte tá com cara de que vai vir aquele bichão de novo. Tá com muita cara de que vai vir ele de novo. Salvando, vocês viram o autosave ali, né? Isso aqui já é mau sinal, já. Eita porra. Tá com muita cara de que vai vir ele de novo. Eita porra. Caralho, tem logo dois. Me diz que dá pra eu voltar. Caralho, mano. E eu quase não tenho bala, velho. Fodeu. Mas fodeu muito. 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 Eita porra. Fodeu muito. Eita porra. Mas fodeu. Um eu consegui lidar Agora aquele ali vai ser um pouco mais complicado Ah Ah! Foda que agora eu não tenho mais nada Agora eu vou ter que jogar do jeito antigo Beitar o ataque dele Pra depois Acertá-lo Cara Caraca F bala Zeradíssimo Meu brother Gustavo vai me zoar pra caramba Quando ele vê esse vídeo Porque eu falei que eu não tava tendo problema de bala Nesse jogo Quer dizer que eu não tinha tanto Quanto nos outros Resident Evil É isso que eu me referi Mas olha Tô tendo Agora no final Tô tendo Gozado porque Na maioria dos Resident Evil No final é quando você menos tem problema de bala É quando o jogo começa a te dar bala Não é o caso desse Ou é eu que não tô sabendo usar direito Esse lance de criar bala Pode ser também Tem essa possibilidade Que eu não tô sabendo aproveitar isso Que eu não tô sabendo aproveitar isso Eu queria ter umas balinhas de pistola agora Triste Vou ter que gastar bala de 12 E de rifle Aliás não De 12 não Vou ter que gastar de rifle Tchau 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 Nossa Tá com muito cara De treta de bosma De arena Sabe? Aliás Tá ficando cada vez com mais cara Peraí Já leio Deixa eu só ver o que temos aqui Toda a fábrica Uh Melhoria de soldate Jato de soldate Instalamos uma mochila jato E estabilizadores na cabeça de um soldate Melhora a mobilidade Os experimentos revelam voo limitado Não chega longe Mas pode navegar por terreno irregular Fortalecimento de soldate Tanque de soldate Instalamos revestimento de alumínio Para proteger o reator no peito E a carne exposta Testes revelam imunidade A armas de fogos normais A blindagem não resiste a explosões fortes Requer mais desenvolvimento Então a dica Para matar o chefão É a explosão Boom Pelo menos é o que eu interpretei disso Malte de bola Para fazer a bola Para Para O puzzle Legal Puta que pariu É agora Não é? Ah Arqu Kanal Porque foi Grande Ah Ah... 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 Soon... She'll start her ceremony with your Rose. If that happens, it's all over. For your kid. And for the whole village. But don't worry. I'll stop it. I'll use Rose to kill Miranda. Ha 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 ha. Poor Papa. You're the only one who doesn't see your kid's power. I'll use Rose. I'd like to see you try. It's all over. Será que ela nasceu com o mofo? Do Resident Evil 7? Será que tem alguma coisa a ver com o fato de que o Ethan não morre? O maluco perde braço, perde perna, perde tudo e não morre. Opa. Aqui está vermelho ainda. Uh... Nossa que muito louco. Ah... A performance morreu. É um marcador, será? Precisa daquela chave de cavalo... Será que dá para usar o elevador dele para ir até o primeiro andar? Não dá para falar com ele enquanto eu estou no elevador... Poxa, isso é um baita adianto... É claro... Isso deve ser suficiente... Será que vale a pena eu guardar para comprar as outras armas ali? 200 de dano no nível 1... Quanto que a minha está dando? Só dá para ver na loja... O caramba... Nossa, 180... Nível 1 dá 200... Acho que vale a pena eu guardar um pouco mais... Lógico, agora que eu tenho os moldes a porra toda vai foder... ... 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 Eu não entendi... Por que eles perderam a armadura? Au! Nossa, ele me acertou ainda! Mentira! Caralho, é um hit e uma cura! É louco! Não tem mais nenhuma mina? Não! Tem uma que eu deixei aqui! Ah, olha só! São todos aqueles ali que saíram! ... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valiosíssimo. Boa. Vamos lá. Aqui eu acho que não tem mais nada. Agora a gente precisa voltar. O que tem pra cá? Nossa, não lembro daqui. Tem mais nada pra cá. Pra cá tem coisa também. O que tem ainda aqui? Vamos lá. 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 2 tiros só Medical log. Revitalização e cirurgia. Este é meu... 18º atentamento. O sujeito é Oscar, o chão do Stable Boy. 20 anos. Ele caiu no chão enquanto morreu. O corpo está em boa condição. O corpo está em boa condição. Agora, remove o coração e os órgãos vitales. E implantar o dispositivo control. Excelente! Cadoa começou a aderir ao sistema nervoso. Ele está progressando ainda mais rápido do que antes. Parece que o metá-albumin do sangue no sangue era o certo escolha. Agora, enviar uma corrente através do sangue. Usando 6,600 volts. Vamos. Tem que trabalhar esta vez. Sim. Sim! Sim! Excelente! Minha creação! Minha creia! 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 Então ele construiu todos esses robôs na intenção de matar a mãe Miranda, é isso? Pelo menos foi isso que eu entendi. Minha creia! Meu! Aqui no mapa está vermelho ainda! Mas o que pode ter aqui? Não estou vendo nada! O que? Não estou vendo aqui! Tô esperando pra ver se a pedrinha brilha, sabe? Mas não parece ser pedrinha não Aqui na gaveta também não tem nada Tá nem pra abrir na verdade Aqui também não tem nada, tô começando a achar que é bug Eu já peguei tudo e o jogo tá acusando que não A única coisa que eu consigo pensar é que fosse aquelas pedrinhas, mas eu não tô vendo nenhum brilho Aqui tem umas gavetas, mas não tem nada Elas nem abrem Ah, aqui ó Agora sim, né? Tá boa Boa, 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 boa Boa Progresso Progresso, progresso e progresso Tá Ah, nem fudendo Putz, ele não tem ponto fraco Tem que expor o ponto fraco dele Ah Ah Quente Ah 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 O que é isso? Caraca, esse aí tinha armadura, hein? Caramba Ah, aqui tem coisa ainda Ah, ali, ó Aqui também ainda tem coisa Pronto Aqui não tem nada Então agora é vazar Voltar pro mercador Que agora a gente tem a chave do Pfizer Ah, caralho, o outro Puta, e agora eu não tenho bomba Ah, fodeu Ainda bem que a mina foi suficiente Ainda bem que a gente tem Ainda bem que a gente tem Shall I choose something for you? Oh, você trouxe algo especial Oh, isso é tudo um investimento, Ethan Vou comprar a pistola primeiro Nossa, que absurdo O primeiro nível dela já é muito melhor do que a minha Vale a pena vender a minha? Ó, 180 de dano É, vale a pena vender a minha Um momento, por favor Um momento, por favor M1 logo... Capacidade de bala Só queria que eu não vendesse as balas junto, né? É uma beleza Ou ele não vende as balas junto Eu tô doido Salvar aqui e vou encerrar este episódio Galera, espero que vocês tenham curtido Esse episódio vai ficando por aqui Lembre-se de deixar um like no vídeo Deixar um comentário sobre esse jogo Sobre essa série Compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês Porque ajuda muito o canal E se você ainda não é inscrito Se inscreve aí no canal Porque também ajuda bastante Você vai receber mais vídeos como esse Além de outros jogos, beleza? Fiquem todos muito bem Um abraço Fui